Os motoristas de transporte coletivo aqui de Maringá aprovaram uma paralisação da categoria. A votação ocorreu durante uma assembleia lá no sindicato que representa os motoristas. O sindicato já anunciou nas redes sociais que realmente pode parar o transporte aqui na cidade. Inclusive já notificaram a empresa sobre esta possível paralisação. Os motoristas, preste atenção, eles reivindicam reajuste salarial e aumento no valor do vale-refeição. A empresa está oferecendo um aumento de 4,5% no salário e de 15% no vale-alimentação. Enquanto a categoria tem reivindicado 7% de reajuste e um vale-refeição fixado em R$ 600. O índice de reajuste no geral para o país é o INPC, que ficou em 3,74. Só para vocês entenderem, a empresa está oferecendo 4,5%. A gente conversando com representantes da empresa, fomos fazendo as perguntas e eles nos respondendo. Hoje o rendimento médio de um motorista, rendimento contando benefícios e salários, chega perto dos R$ 4.000. São 550 motoristas que trabalham nas duas empresas, Cidade Canção e também... Ah, me fugiu o nome. Meu Deus. É, TCCC. TCCC, né? Isso, são as duas empresas. No total, 718 funcionários. Aí, vamos tomar por base, porque a gente falou muito de salário de motoristas nos últimos dias, por conta daquele aumento que a prefeitura concedeu para os motoristas da prefeitura. O salário base de um motorista 1 da prefeitura hoje, salário, tá? R$ 2,416. E motorista 2, da prefeitura de Maringá, R$ 2,618. Aí agora eu vou para uma nota de esclarecimento da companhia. A TCCC e a Cidade Verde, diante das manifestações do sindicato que representa a categoria de seus funcionários, acerca da deflagração do movimento, grevista se manifesta esclarecendo que, desde o início das negociações coletivas para a renovação dos termos de seus acordos coletivos, veio a mesa de negociação com espírito de diálogo franco, técnico e aberto, fundamentando as suas propostas e limites, as quais superaram as obrigações legais com ganhos reais à categoria, dentro de critérios de razoabilidade e responsabilidade com o serviço público de transporte, com a tarifa e, principalmente, com a população pagante e usuária do serviço público de transporte. Esta última, diga-se que não teve seus rendimentos reajustados nas bases exigidas pelo sindicato da categoria. O anúncio do movimento grevista representa uma ruptura do diálogo negocial, uma negativa das propostas construídas pela empresa em mesa de negociação sobre parâmetros técnicos, de boa fé e responsabilidade de sustentação da atividade e serviço que prestam, sendo que a empresa tomará todas as medidas legais em face do movimento paredista, submetendo toda a questão ao poder constitucional competente, que é a justiça do trabalho, a fim de buscar legalmente minorar os efeitos da paralisação à população usuária e formular também um novo acordo coletivo de trabalho sob bases legais e responsáveis à sobrevivência do setor. Ângelo, eu começo com você. A quem interessa essa greve? Bem, quem acompanha essas negociações de cada acordo coletivo da TCC e Cidade Verde sabe o que acontece. Só para lembrar, a gente tem memória curta, é bom sempre lembrar, né? Esse é o sindicato, eu lembro daqueles ônibus que foram queimados em Sarandí, né? Pegou um diretor do sindicato lá. Esse é o mesmo sindicato que trouxe o pessoal da CUT, se não me engano, o pessoal de São Paulo, interior de São Paulo. Campinas. Campinas. Que agrediram, esse pessoal agrediu amigos nossos da imprensa, agrediu a imprensa. Então, com isso você tem uma base. Agora, se o sindicato conseguir convencer o seu associado de que ele é ruim de matemática e não sabe fazer conta, aí é complicado. Vamos ter que lamentar a falta de diálogo no momento em que ganho real nos últimos quatro, cinco anos. Não é Sarabino que teve ganho real, né? Foi para privilégio de poucas categorias. E o menor que seja, por mais que a gente queira que todo mundo ganhe bem, mas se são números, contradúmeros, os argumentos são poucos na hora de você... E se o processo chegar no ajuste do trabalho, e é isso que me preocupa, principalmente para o pai de família, que é motorista dessas duas empresas, é que ele vai pelo NPC, ele vai seguir o que está na lei. Então, vai acabar prejudicando quem ganha hoje, porque basta ver os números que você deu, Paulo. Mas aguardo que o pessoal também lembre dessas coisas que aconteceram nas outras negociações, negociações, entre aspas, e se resolvem. O que me deixou bastante satisfeito ontem na conversa com o pessoal do transporte aqui da empresa é que eles ainda estão abertos na negociação. Estão esperando até o final de semana para trazer o pessoal do sindicato para sentar e trabalhar essas questões na mão. A questão, geralmente, nesse tipo de greve é a população. Ela é extremamente prejudicada, os mais, novamente, a sociedade precisa observar isso, que quando a gente vive num ambiente, numa sociedade em que aqueles que não têm a condição melhor, não têm acesso aos serviços públicos mais adequados, isso vai gerando neles um processo de desesperança, de desespero. A sociedade precisa entender que o pobre precisa ter ascensão a mais recursos. No caso, os motoristas, os colegas já colocaram aí, eles estão ganhando acima da média. E o sindicato, provavelmente, está usando isso com os objetivos de melhorar a sua condição. Então, a minha observação é a seguinte, o mais prejudicado no processo são aquelas pessoas mais pobres, mais humildes, que dependem disso, que precisam disso, infelizmente, não há a menor sensibilidade por parte do sindicato para lidar com essa questão. Os motoristas em Maringá têm um salário razoável, uma grande parte do nosso país que exerce a mesma condição não ganham isso, eles merecem ganhar muito mais do que ganham, é verdade, mas isso não é a forma de resolver o problema. Olhem aqueles que precisam. Nós estamos vivendo num momento econômico ainda em transição e ainda sem muita certeza do que se pode acontecer aí pela frente. Então, greve não é a hora, não é o momento, não faz sentido.